Mais de 80% do tempo, você que é gestor vai passar se comunicando. E normalmente, quando você não faz isso de uma maneira assertiva, é certeza que você vai ter problemas. O principal desafio dentro do digital ou em empresas digitais é esse. É o desafio da comunicação. Dar o espaço para o membro do time falar com você, cara, pode fazer a diferença não só para todo mundo comprar a sua ideia, mas até para a carreira dele, cara. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil. Eu sou o Denis Pedro e hoje aqui comigo está o Léo Molina. Fala aí, Léo. Beleza? Beleza. O Léo é um jovem executivo da área de marketing digital, tem nos ajudado bastante. E hoje a gente vai trocar aqui uma ideia sobre uma situação que eu tenho certeza que você já participou, que o Léo já vivenciou, que são situações complexas no dia a dia de um gestor, no dia a dia da gestão como um todo. E antes da gente começar, Léo, você que já enfrentou situações complexas em projetos, especialmente na sua área de marketing, já teve alguma situação onde você parou para pensar e falou, pô, travei e não sei o que fazer? Opa, diversas situações, né? Todo dia quase, né? Todo dia, né? É, principalmente na área de marketing, nem todas as respostas estão prontas, né? Então isso acontece bastante, de travar, de não saber como dar o próximo passo. É, cara. É normal, especialmente na sua área que lida com um volume gigantesco de informação, uma pressão por resultados que está muito conectado com vendas, está muito conectado com faturamento, né? Resultado financeiro diretamente. E você falou um negócio que não tem resposta pronta, né? Você que está assistindo a gente aqui, se quiser colocar suas perguntas, suas respostas, seus comentários, curtir, compartilhar, ia ser muito legal ter a sua participação. A gente até preparou aqui algumas perguntas, mas dando um panorama geral aqui, uma das situações mais difíceis que tem para um gestor é quando você tem problemas de comunicação com a equipe. Mais de 80% do tempo, você que é gestor vai passar se comunicando. E normalmente, quando você não faz isso de uma maneira assertiva, é certeza que você vai ter problemas. Com a primeira camada ali da sua equipe, com a sua liderança e o pior, você pode ter problemas com o seu cliente e com o próprio fluxo de trabalho. No dia a dia do marketing digital, você já enfrentou algum problema assim? Muito. Principalmente por conta de... No marketing digital, a maioria das vezes nós estamos home office. A cultura no digital, ela se faz home office desde antes da pandemia. Então, é um desafio maior ainda, quando se fala de comunicação. Porque você só vai estar se vendo no momento da daily, no momento da reunião de gestão e acabou. Pois cada um na sua casa, fazendo o seu horário e todo mundo trabalhando para o resultado. É legal, porque as pessoas se movem para o resultado, desde o cara mais operacional até o cara mais estratégico. Mas você falou uma coisa, quer dizer, o principal desafio dentro do digital ou em empresas digitais, a própria Mindmaster tem uma boa parte digital, é esse, é o desafio da comunicação. É o desafio de validar se foi falado bem, se foi passado bem, se foi delegado bem. Porque entre o que está na cabeça de um estratégico, de um gestor, e o último cara da ponta lá, um web designer, tem um vale, né? Tem um vale. Então, isso é um principal desafio. É um dos principais desafios. Eu já tive situações onde eu fui receber um projeto e o cliente, do jeitinho dele, se expressou falando o que ele queria. É igual aquele meme da árvore, né? Que está construindo a árvore e tal. Não sei se você já viu, muito utilizado na área de tecnologia. No fim, não era nada daquilo que o cliente queria. Então, por um problema de comunicação entre eu e minha equipe e o cliente, a gente não entendeu o que o cara queria. Meu chefe tinha uma visão totalmente diferente do que eu e o cliente tínhamos. e na hora de dar para a equipe construir o que ele precisava, saiu uma quinta coisa. Esse é um problema que eu acho que no marketing, talvez, você possa ter vivenciado. Mas para a nossa audiência aqui, que normalmente são de líderes, gestores, executivos, gerentes, diretores, eu acho que todos eles devem ter um outro problema, um outro aspecto de comunicação, que é fazer as coisas acontecerem no dia a dia. É todo mundo saber o que está fazendo. Você citou a daily, a reunião diária, que a gente fala aqui há tanto tempo. Você acha que a daily funciona para resolver esse problema? Ah, eu acho. Eu vou te explicar o que acontece na minha opinião. Quando você tem ali uma diretriz estratégica, ou tática, que a galera vai executar de fato o andar do projeto, se alguma coisa não está entendida, quando você está no próximo dia, demos a diretriz na segunda-feira, na terça-feira tem uma daily. E aí eu falo com o João ali, que executa uma tarefa operacional. João, e aí? Como é que foi ontem? Como é que vai ser hoje? Ele já traz o desafio, ou que ele entendeu do que ele está fazendo, ou ele simplesmente fala, não, estou indo nessa direção. Você fala, opa? Mas em que momento você entendeu que essa direção era? Então você já consegue corrigir a micro-rota. O que acontece, Denis, é que a galera não está olhando para a micro-rota, você vai na semana seguinte, dali 15 dias, ver como é que está o andar de um projeto específico, e ele já está todo cagado. E aí como é que você volta? E aí você tem que voltar, ou pior, em marketing, ele já está veiculado. A campanha de tráfego pago já está torando dinheiro ali para você entender que o negócio não está bom. Rola muito, cara. Rola muito. E o cara do financeiro já está maluco, né? Cara, por isso que a gestão ágil no marketing ajuda muito. E rola demais. Aí o cliente, se for uma agência, o cliente vai descobrir que a campanha dele subiu ali uma cor que não era da marca. Ou subiu com uma comunicação, a gente fala muito marketing digital, quando a gente trabalha com lançamentos, do expert. Mas o expert não fala desse jeito. Aí você está veiculando um anúncio com uma comunicação diferente do que aquele especialista fala. Cara, rola muito. Ó, legal você trazer isso, né? De que tanto a daily está super ligada com a estratégia. O que é a daily, a reunião diária? É uma reunião que você faz, que dura normalmente até 15 minutos, onde você vai ver com o time ali, é uma reunião do time, não é uma reunião sua para bater no time, não é um status report, não é nada disso. Os membros do time vão falar, olha, o que eu fiz ontem, eu estou comprometido em fazer isso aqui hoje, olha, isso aqui está me incomodando. Mas tudo isso visando o objetivo daquele sprint, daquele ciclo de trabalho. Então, é uma reunião rápida de alinhamento para o ataque, né? Onde a gente vai ali como uma equipe, se planejar, se comunicar e deixar todo mundo na mesma página. E é legal você ter trazido isso, que a gente está falando muito do marketing, porque é a tua área, mas na área de gestão como um todo, esse alinhamento diário, eu acho que é o que evita um problema, né? É como se a gente pegasse um avião, que está indo aqui, sei lá, de São Paulo para Miami, e desviasse meio grau a cada 10 quilômetros. Ele vai parar na África. Ele vai parar na África, no Japão, sei lá onde, ou vai voltar para trás. Porque é um pouquinho só de desvio, né? É, tem até uma frase, né? Um pequeno erro no princípio vai se tornar um grande erro no fim, que é exatamente isso. É isso aí, cara. E a Daily Scrum, que às vezes a gente tem algum tipo de receio, pô, vou fazer reunião todo dia, né? Não tem problema. Isso vai servir para a gente alinhar as expectativas, alinhar o que precisa ser feito. Faz no WhatsApp, faz por vídeo, faz de uma maneira que seja fácil de executar com o time, né? E essa é apenas uma das dificuldades que normalmente aí os gestores têm. Eu trouxe aqui uma lista de coisas para a gente debater, né? Antes de você entrar na lista, posso te fazer uma outra pergunta? Pode. Porque acho que tem uma questão que é a comunicação, que foi a primeira coisa que você falou. E aí eu vou aproveitar aqui, galera, a licença para a gente, porque eu estou aprendendo aqui também, né? Um pouco mais sobre gestão. Um grande desafio, na minha opinião, e a daily ajuda muito, você ter rotinas estratégicas, rotinas de gestão ajuda muito para você não deixar o pau torar, né? Você já vai saber o que está errado no meio do caminho. Mas eu acredito que uma habilidade que ela é... Ela é a haste do óculos do gestor. Está aqui na frente dele, mas ele não está enxergando. É como você comunica com o seu time no sentido de conseguir fazer um download da sua mente. Porque na mente dele está tudo muito lindo. Está tudo organizado, ele já tem o projeto pronto, ele já tem uma visão. Mas eu acredito que o maior desafio, não sei se você pode falar um pouco disso, acho que vai ajudar muito a gente a abordar esse assunto, é como é que eu aprofundo e tenho certeza que a pessoa do outro lado está entendendo de fato. Eu falei, ah, ele chegou lá. Do outro lado, chegou lá. Eu falei azul, chegou azul do outro lado. Eu falei... E não é só entender o que eu quero. É porque eu quero. É para onde nós vamos com o que eu quero. Isso é super importante. Eu tenho muito desafio com gestores que não conseguem transmitir isso para o time. Por que isso acontece, cara? Você acha que é uma habilidade? Isso é inato? Isso é treinável? Isso tem protocolo? Eu acho que isso não é uma habilidade. Eu acho que isso é um processo. Eu já estive nas duas situações de ter sucesso com isso e de ter um fracasso retumbante. Quando eu tive um fracasso retumbante nisso foi porque eu decidi que eu sabia sozinho tudo o que precisava fazer. Era como se eu fosse um técnico de futebol e na minha cabeça a gente entrasse em campo, subia as escadas do estádio, estava lá, o juiz apitou e para mim estava claro que o lateral direito ia pegar a bola, ia tocar para o meio campo, que ia tocar para o atacante, que ia ser gol. Só que eles não sabiam que eu quero fazer isso porque eu não comuniquei. E eu criei todo esse cenário na minha cabeça. Normalmente o gestor que tem esse problema ele acha que tem uma clareza muito grande, mas na verdade ele tem uma visão do que ele gostaria que acontecesse. Ao não comunicar essa visão, isso gera uma frustração imensa. E se a gente pudesse pegar o episódio e virar para o outro lado da câmera, o pessoal vai estar falando entre eles no corredor ali. O chefe não sabe o que fazer. Ele não sabe para onde vai. Essa empresa aqui, vê se você que está assistindo aqui a gente já ouviu isso. Essa empresa aqui não tem rumos. Essa empresa aqui não tem metas. E para o cara que é o grande gestor, está claríssimo. E aí ele fica nesse conflito existencial, como nada está acontecendo, de novo. Meu time é ruim. É, o time é ruim, os caras não sabem executar. E o time lá na cozinha, no refeitório falando, para onde será que vamos? Então, onde está o problema? Uma, a gente pode construir junto com o time, qualquer objetivo, qualquer lugar que a gente vai, usar a inteligência do time. Isso é até recomendado, né? Já passou o tempo de só sair da cabeça de um e... Normalmente, todas as vezes que eu falhei com isso foi porque no objetivo de querer acelerar e fazer as coisas, eu não deixei claro para todo mundo. Então, o deixar claro para todo mundo, não é só, aí, vai ser assim, pronto e acabou. É construir junto com eles. Porque humildemente, tem ideias que você não vai ter. E as vezes que eu tive sucesso com isso foi quando eu utilizei o OKR da maneira correta e fiz um planejamento do projeto junto com eles, de modo que eles puderam se comprometer com o projeto e não apenas se envolver com o projeto. Normalmente, a gente envolve os membros do time e acha que eles estão comprometidos porque a gente está numa relação salarial. Mas agora, quando eles estão comprometidos com o resultado, de nós vamos, nós compramos essa missão e estamos contigo, é uma equipe imparável. Putz, você falou duas coisas que você falou que me chamou a atenção. Primeiro, você não vai ter essa ideia. Às vezes, o time também não vai ter uma ideia. Só que quando junta tudo, você tem uma terceira mente. A mente coletiva tem. É a mente coletiva. É o Mastermind, que é o contrário de Mind Master. É só escrever o contrário, que foi o que o Napoleon Hill cunhou em vários livros. ele fala disso. Sim, sim. Que você cria uma terceira mente. Uma mente no campo que vai trazer umas ideias que jamais... É incrível. Inclusive, quando a gente se reúne na Mind Master para discutir estratégias, saem umas coisas que sozinho não são. Nenhum de nós tinha imaginado. Então, primeiro ponto para gestor que fica centralizando ideia e não leva para o time porque, ah, aquele cara só sabe fazer design. Às vezes, o cara que só faz um design, o cara que só faz um operacional, o cara que só preenche uma planilha, ele tem um background que você não sabe e ele vai jogar uma coisa no ar. Meu, tem um cara grande do mercado digital, vou usar como exemplo, e até ele ficou um pouco mal falado por uma injustiça que ele fez porque ele mudou o faturamento da história dele com a ideia de um estagiário. E esse cara, no final, infelizmente, não ganhou todos os créditos que poderia. Reza a lenda. Mas eu sei que a história, o que é verdade foi, a ideia saiu de um estagiário, eu não sei se na época você começou a ver o mercado digital todos fazendo um anúncio de procura-se. Essa ideia foi de um estagiário. Essa ideia salvou um grande lançamento e garantiu milhões de faturamento numa determinada época, num ano aí atrás. Mas ela veio de um estagiário que falou, e se a gente fizesse isso? Sabe aquela ideia despretensiosa? Aí alguém falou, opa, mas saiu de um estagiário. E às vezes o estagiário, ele tem uma mente mais fresca, ele não está com tantos problemas, enfim. Eu só queria ressaltar isso que você falou que isso aí é bom. E você falou de um segundo ponto que é envolver ele no planejamento estratégico dos OKRs ali e fazer comprar a missão. O que você acha que eu preciso para fazer o meu time comprar a minha missão? Porque assim, às vezes a relação, quando você fala formalmente, ela é salarial. Ele trabalha das 9 às 18, ganha X mil por mês, talvez ele tenha um bônus condicionado à meta, talvez não. Às vezes o operacional não tem muito isso, é mais áreas ligadas a resultado mesmo. E como é que então eu faço isso, assim, na sua opinião? Léo, a motivação hoje em dia não vem mais pelo dinheiro apenas. Depois que você atinge ali o mínimo necessário, o nível higiênico, vamos chamar assim, de remuneração, onde você consegue sobreviver bem, ok? Claro que quando você está numa linha de desafios financeiros muito grandes, é complicado de você ter esse nível de motivação. porque, na verdade, não é motivação, é sobrevivência. Agora, quando você está num nível ok de remuneração, não é aquilo que vai te motivar. E quando você motiva por propósito, aí você ganha a atenção e o comprometimento dos caras. Porque, imagina que você está numa equipe e todo mundo ali ouve o líder falando que falou, olha, a gente vai fazer esse projeto com o objetivo de ajudar a causa tal. Seja uma causa social, seja uma causa de resultado financeiro, seja um objetivo comercial, não importa. E todo mundo ali faz assim com a cabeça, pô, isso faz super sentido. E, por exemplo, eu já trabalhei com algumas ONGs de ajudar as pessoas em situação de rua, de reformar casas que estavam caindo e ninguém ia ganhar nada do time. A gente fez um trabalho voluntário. E ao contar para os caras qual seria a motivação, mostrar a história de algumas pessoas e como seria a vida deles sem aquele projeto e só fazer a pergunta, e aí, vocês querem participar disso e ouvir os caras gritando, pulando, igual os espartanos? Eu tive essa experiência e vi que realmente essa coisa da motivação 3.0 vai além da grana. O propósito faz toda a diferença. Agora, pô, mas o que isso tem a ver com uma campanha de marketing? Ou com um projeto que eu estou liderando aqui? Não estou fazendo uma causa bonitinha só que é a Madre Tereza. Mas toda vez que você apresenta algo que faz sentido, que agrega para a carreira dos caras, que é um desafio que fala, nossa, se eu fizesse o projeto isso vai ser incrível. e que os caras sintam empolgação e segurança no líder, com certeza é um dos primeiros passos para eles começarem a falar, pô, diferente isso. Pô, quero participar disso. Você tem que tornar atraente qualquer objetivo que você vai propor para o time. Então, você falou, como é que eu faço eles comprarem? Sabendo vender. E como é que você sabe vender? Você sabe vender mostrando que aquele objetivo faz sentido, mostrando que a empresa precisa daquilo, não como o martelo da justiça, mas mostrando para eles que aquilo faz sentido para o ecossistema, para atender uma necessidade de mercado e que se aquela história for bem contada, ele fez parte. E ele ajudando a construir também, igual você falou anteriormente, né? Sim. Se ele ajuda a construir, opa, esse filho também é meu, né? Essa construção também é minha. Eu, ao longo da minha jornada como líder, eu percebi que muitas vezes o cara vai te olhar diferente quando você fala assim, e aí, bicho, o que tu acha disso? É simples? Sim, cara. É uma coisa simples, não é? Uma atitude que você pode ter hoje na sua gestão aí. Eu tive uma experiência com isso uma vez, que a gente estava fazendo o OKR de uma área de suporte. Olha que coisa muito louca. Uma área de suporte que dava manutenção em notebook, assim. Aí reunia a galera, tal, os caras tudo ali, tinha lá uns 30 caras, e aí falou, olha, nós recebemos uma meta aqui de melhorar o nosso tempo de atendimento. Está demorando muito, galera, para consertar esses notebooks aí. Ao invés de eu chegar a apresentar um número, culpar os caras, falar, o que vocês acham que a gente pode fazer? E aí tem uma técnica que eu ensino para os meus alunos, que é a técnica dos sete segundos. Eu já te falei essa? Não. A técnica dos sete segundos é assim. Quem participa de aula ao vivo comigo já ouviu isso muitas vezes. Fala, alguém tem alguma dúvida? E o silêncio? No sétimo segundo alguém levanta a mão, alguém fala. E naquele dia, no sétimo segundo, o carinha levantou a mão, falou, peraí, a gente tem que melhorar o nosso tempo de atendimento. Você perguntou qual que é a nossa opinião. Aí eu já pensei assim, pronto. O cara fala, tá terceirizando o seu trabalho. O cara, em 20 anos de empresa, ninguém nunca perguntou nem meu nome. Nossa. Puta que pariu. Aí eu falei, não, cara. Falei, que bacana. Me conta aí. O cara tinha, abriu a gavetinha dele assim, tinha um papelzinho, falou, e se a gente fizesse isso aqui? Eu olhei e falei, sensacional. O cara tinha um plano de ação. Sensacional. Eu falei, me conta qual que é o teu objetivo profissional. Cara, eu quero ser o líder do time. O que que eu fiz? Montei o projeto, dei pro camarada, falou, você vai ser o líder dessa iniciativa. Com isso, você acabou de ganhar uma experiência pra colocar no seu currículo. E agora, vamos fazer isso acontecer. Quem aqui quer ajudar o fulaninho a fazer esse projeto que ele tem há 20 anos a acontecer? Beleza, vamos. Projeto rolou. As coisas aconteceram, a gente mudou o fornecedor, a gente mudou a forma de receber lá os notebooks que os caras deixavam na mesa e o tempo era contado desde a hora que o rapaz ia retirar, porque não podiam levar a máquina pros caras, né? Até a hora de devolver lá bonitinho na mesinha do cara. Já cortamos isso, né? Agilizamos todo o processo e a gente descobriu que 70% do tempo era entre essa coisa da entrega e a limpeza. Qual que foi a grande sugestão do cara que eu jamais ia imaginar? E se a gente comprasse spray de ar comprimido pra limpar os teclados? Que faz isso igual pit stop de Fórmula 1, assim, zzzz, 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 foi genial, vamos fazer um piloto? Vamos, fizemos uma semana, medimos o tempo, nossa meta era cair algo como 20% do tempo, a gente caiu 60% do tempo. Aquele cara ganhou uma bonificação, a equipe ganhou uma bonificação, hoje esse cara é gerente, gerentão aí de uma área de infraestrutura. Uma ideia. Surgiu com o levantar de uma mão depois daquele momento de sete segundos de pânico, que eu falo, alguém quer contribuir, alguém tem alguma dúvida? E os caras tudo assim, né? E rolou. Então realmente dá o espaço pro membro do time falar com você, cara, pode fazer a diferença não só pra todo mundo comprar a sua ideia, mas até pra carreira dele, cara. E esse cara me chama de chefe até hoje, isso tem 15 anos. Nossa. Então olha que bacana. Essa diferença de mentalidade, de liderança, que eu acho que isso é liderar na prática. Eu acho que o líder ele é um grande gestor de recursos, ao invés dele ser um cara que promove soluções. ele gere recursos pra que as melhores soluções apareçam. Por que que eu tô dizendo isso? Eu também já lidei com muito líder nesse processo todo, já como consultor de empresas, tendo as minhas próprias empresas, já fui líder, já também liderei de várias formas até eu aprender muitas coisas, mas eu tô dizendo isso porque assim, às vezes o líder ele acredita que ele precisa resolver o problema do mundo por isso que a gente tá cheio de líder com burnout, tá cheio de líder aí ele pega operacional pra ele porque ele quer fazer melhor, ele precisa de qualquer forma atingir um objetivo. De qualquer forma atingir o objetivo da empresa, atingir o objetivo da área dele. E você me falando isso me parece ser muito mais eu preciso na verdade movimentar os recursos que eu tenho através da minha comunicação, da minha capacidade de unir o time, da minha capacidade de dar um propósito pras pessoas, da minha capacidade de vender as ideias que a empresa tem e que a área tem do que o meu trabalho braçal. Minha dificuldade muitas vezes com líderes que vieram porque eu acho que o que acontece na prática? O cara manda muito bem tecnicamente no que ele faz fulano, vem ser supervisor fulano, eu fiz isso muitas vezes, eu faço isso, às vezes o cara ele tem uma habilidade a mais, ele é um gestor de tráfego que ele é mais estratégico, fulano, vem ser o head de um projeto. Promove pelo carinho, né? Promove porque o cara se destacou, tem vontade, mas o cara nunca falaram uma coisa dessa pra ele, nunca falaram que ele tem que ouvir o time agora, nunca falaram que ele tem que... É porque assim, na verdade o líder, o trabalho dele é ouvir o time, porque o time é o recurso que ele tem pra chegar no objetivo, o trabalho dele é só ouvir, ouvir e articular, ouvir e articular, na minha opinião, no que eu tô percebendo aqui. Você acredita que é por aí? Acredito, cara. o Tennyson tem uma frase que eu gosto que ele fala que gestão ágil é bom senso. Eu amo essa frase também. E eu gosto de falar que gestão ágil é liderança de pessoas. Gestão ágil é liderar a matéria-prima mais importante de qualquer projeto, que são os seres humanos. e apertar os botões certos é se comunicar direito, respeitar as pessoas e tirar delas o melhor. Então você falou de burnout, você falou de situações complicadas de promover pessoas que, embora tenham sido muito boas tecnicamente no passado, não quer dizer que vão ser líderes ou então de líderes que não foram ensinados a serem líderes de seres humanos, mas líderes de frentes, de processos, líderes de números e normalmente, Léo, as pessoas espelham líderes do passado, as pessoas simulam aquilo que tem no inconsciente delas do que seria um grande gestor. E as pessoas acham que é quando chega lá o imperador romano cheio de louros na cabeça, no coliseu, com palmas e aplausos, sozinho, montado num cavalo branco. Não é isso, cara. O sucesso de um líder, eu acho que tem muito mais a ver em olhar a realização da equipe e atingir ou superar o resultado esperado do que com louros dele, do que com resultados. Na toalha, às vezes, eu vejo muito marqueteiro se promovendo como o nome do cara, e como você falou, tem sempre uma equipe por trás. Atrás de um grande profissional, tem uma grande equipe por trás. E essa coisa do cara nunca ter sido ensinado não é culpa dele. Muito poucos gestores foram preparados para entender essa coisa de que inteligência emocional é importante, que sem isso você não consegue ser líder, de que se comunicar de uma maneira não violenta é importante, de que você utilizar gestão visual para deixar claro seus objetivos, falar, amigão, nós vamos aqui, porque as pessoas, você, por exemplo, você se comunica muito de maneira auditiva, você gosta de áudio no WhatsApp, eu sou muito visual, o Denis foi pior do que eu, ele precisa que a gente desenhe para ele, abraço aí, mano, precisa desenhar para ele, coloridinho, para ele ficar em paz espiritual. Fala o que você faz com meus áudios de cinco minutos. Só aqui um adendo, ele manda cinco minutos de áudio, eu mando para uma inteligência artificial que transcreve e aí aparece um botãozinho, você quer resumir? Eu ponho resumir, agora eu aprendi como resumo o resumo, aí ficou bacana. Mas não é culpa do gestor que não foi ensinado, ou o cara está modelando um gestor que pegava o chicote, batia no chão e falava, quem manda aqui sou eu, e aí o turnover da empresa deve ser horrível, os corredores da empresa com certeza tem aquele papo de nossa, nosso chefe é péssimo e esse cara ele não foi efetivamente treinado, a academia não ensinou ele o que fazer em situações onde há pressão e assim, burnout acontece e às vezes ninguém levanta de manhã e fala, hoje eu quero sofrer um burnout. Mas isso é uma falta de habilidade em colocar muito peso nas costas, não saber delegar, não saber por que delegar, não confiar nas pessoas. O time também tem sua responsabilidade de merecer responsabilidade, só que tudo isso pode ser equalizado se tiver uma boa comunicação, se tiver pausas no trabalho, se tiver um ciclo de trabalho muito claro, então por exemplo, na sua área, vamos fazer uma campanha, legal, vamos fazer o que essa semana? Antes da semana, vamos ver o que a gente precisa entregar? Puxa, isso aqui dá mais ou menos um mês de trabalho, são quatro semanas, essa semana vamos fazer o que? Temos que entregar até sexta-feira, isso, isso, isso. Bacana, quem vai fazer o que? Muito bem definido. Todos os dias a gente se reúne e com isso a gente tem uma clareza do que precisa ser feito. Isso elimina o burnout? Não, porque às vezes você está com muito trabalho. Mas um ambiente de trabalho onde as pessoas podem fazer igual aquele carinha do suporte, sem medo de levantar a mão e falar chefe e se a gente fizesse de outra maneira? Chefe, eu acho melhor se a gente pudesse considerar fazer tal forma. Agora, quando a gente assume uma postura de Darth Vader, de chefe, eu quero você, esqueça, esqueça. E é super normal. As pessoas querem pertencer, elas querem se sentir úteis, são vícios humanos, a gente que gosta de comunicação, principalmente de persuasão, a gente aprende isso, a gente estuda isso, elas querem fazer parte, elas querem ser úteis e se ela realiza um trabalho onde ela só realiza um trabalho e não tem essa outra parte acontecendo, é muito fácil ela se desestimular, não entregar o 100% dela, ela está entregando 60% e ela mesma achar que está dando 100%. E o próprio líder, tudo que você me falou uma palavra muito interessante para o líder é maturidade. Isso você vai conseguindo com o tempo. Com o tempo. Com as experiências, na verdade. E ele só vai estar, só que ele precisa estar com os olhos abertos para começar a entender, medindo o seu próprio resultado, mas medindo, e tem resultados que não podem ser colocados em uma planilha. É esse resultado de tipo assim, cara, será que aquele carinha que eu estou olhando menos assim, como será que ele está se sentindo? Ontem mesmo, falei com o cara Mindmaster e minha primeira preocupação foi entender, cara, como é que você se vê? Como é que você está se sentindo realizando esse trabalho? O que você gosta? O que você não gosta? Para onde você está querendo ir? Antes de falar do que ele faz de fato no sentido de operacional. Porque eu acho que isso é mais importante. Às vezes eu tenho uma joia rara ali, eu não estou tirando e é responsabilidade minha fazer esse cara performar, porque a partir do momento que eu sou o líder dele ou gestor, responsabilidade minha. O líder, o maior objetivo dele é tirar o 100% das pessoas com quem ele está trabalhando. O líder servidor tem isso. A liderança servidora é aquela que realmente está preocupada com o membro do time, que vai ajudar ele a tirar o melhor, tirar a expectativa dele, tirar o potencial dele e além de tudo vai ter uma atitude de servir o cara, não de sentar no trono e esperar que os vassalos entreguem tudo pronto no final do dia. Vocês falam muito disso na gestão ágil, na metodologia. Eu acho que o primeiro passo também é ter um método para fazer isso acontecer. Porque o método, por mais que você não consiga aplicar tudo hoje, você abre os olhos. Putz, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já ouvi, isso aqui eu já estou entendendo. Experimentando pequenas coisas. Exatamente. A gente falou aqui com um pouco mais de tempo sobre a reunião diária, que é um negocinho bobinho se você parar para pensar. Muda o jogo. Mas muda o jogo completamente porque uma das coisas que eu gostava de fazer reunião diária de pé com o pessoal para não gastar muito tempo, a gente brincava, colocava lá uma caneta, girava assim para ver quem falava primeiro, porque quando você começa as reuniões o pessoal é super tímido, especialmente na área de tecnologia. Ninguém vai falar com você. Então eu fazia, cada dia eu inventava uma. Era, a gente jogava um dado, a gente jogava uno, a gente jogava uma caneta, fazia de tudo. Para quem não sabe, o Denis é o rei das dinâmicas. Se você for aluno da Mindmaster e participar de alguma aula ao vivo, vai ter alguma coisa muito divertida para você aprender de um jeito totalmente contra-intuitivo. E é online, né? Então ele faz umas coisas com o Miro ali, que é uma ferramenta de quadros brancos digitais e você pode usar postiches digitais e um negócio assim. É muito legal, cara. Eu me divirto, cara. É muito legal, é muito legal. Sem sacanagem, é um negócio diferente. Enquanto eu estava fazendo essa reunião diária com os caras, eu estava lá na minha, porque a reunião é deles. Os caras se sentiam acolhidos. Isso é legal, né? O cara está aqui, está ouvindo. Não vai me perguntar depois, vocês vão fazer o que hoje? Já ouviu, né? E eu não pressionava. Porque se eu fizesse o mínimo de pressão, Léo, aquela reunião não ia ser mais a mesma ou ela jamais iria acontecer. Porque era a reunião deles. E era a reunião onde eles podiam se relacionar, podiam reclamar. Pô, não estou conseguindo fazer tal coisa, está difícil. Aí o outro falava, e se você fizesse assim? Pô, cara, valeu, eu não tinha pensado nisso. De novo, é utilizar a inteligência do grupo, né? Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer para ir incrementando. Mas eu tenho uma pergunta aqui dessa nossa lista que eu ia te fazer. A gente foi em fundo no papo aí. A gente foi indo, nem sei quanto tempo já passou. Mas é o seguinte, cara, como que a gente pode lidar com falhas e erros sem perder a confiança na equipe? Os caras vão errar e você é o líder e você vai falar eu não confio mais em vocês, vocês não prestam. Você acha que é uma maneira legal de lidar assim ou não? Eu vou te dar a minha resposta focada no ser humano. Acho que depois você complementa com a parte mais técnica e com certeza você tem uma experiência violenta nisso. Eu acho que o primeiro passo para você viver bem com outros seres humanos, independente de você é líder, liderado na sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, é algo muito, muito importante. Quando a gente fala da palavra humildade, ela não serve só para você aprender coisas novas ou para você respeitar o amiguinho. Ela serve para você quando se trata do âmbito do erro, ela serve para você entender que todos nós somos seres errantes. Assim, você tem que tomar cuidado quando você joga uma pessoa por um erro porque ele está errando diferente de você. Só por isso. Ele erra diferente de você. entende? E você tem uma parcela de culpa como líder, né? Com certeza. Quando alguém erra, eu acho que o primeiro passo do líder é primeiro entender aquele ser humano errou e o erro é bom. Cara, uma das coisas que eu acho que mudou a minha vida, acho que isso veio um pouco da programação neurolinguística, porque lá a gente tem uma premissa. na PNL você tem algumas regras que você tem que para o sucesso que você encara como crenças fundamentais. São as crenças fundamentais da PNL, né? São algumas premissas. Uma delas é não há fracasso, apenas feedback. Ou seja, eu tenho uma ação, essa ação me gerou um resultado, esse resultado, se eu enxergá-lo como um fracasso, eu paraliso, eu choro, eu fico triste, eu brigo, pô, olha que merda tu fez e tal. Se eu enxergar como um feedback, eu só vou entender, eu consigo aprender com aquilo. Então você nunca perde, você nunca erra, ou você ganha algo, ou você atinge o resultado positivo esperado, ou você aprende. Quando um liderado seu faz uma cagada, você tem que olhar para essa cagada como um resultado obtido, primeiro, por você como líder, segundo, pelo lado pessoal, por aquele profissional, pessoalmente falando, e terceiro, pela equipe. Eu acredito que pela equipe você vai olhar para processo, para você como líder, você vai olhar onde você não planejou bem, onde você não, e você vai aprender com esses três processos. E para aquela pessoa, o que na personalidade, na autoridade profissional dele, ele não respeitou algum processo, ele não, porque assim, o erro sempre está antes, se você for na causa fundamental do erro, você não vai atingir, você nunca vai brigar com o cara pelo erro dele, sem pela causa. Vamos entender junto como a gente aprende com isso e não erra de novo. E o cara tem que ter muita inteligência emocional para fazer isso, porque na prática, o erro vai foder o resultado dele, e aí ele vai ficar pé da vida. Então, lidar com tudo isso e não deixar essa pressão passar para o funcionário, porque a gente já está, a gente já vive num, vou falar de Brasil, numa cultura onde o erro é totalmente condenado, nossos pais tinham dificuldade de lidar com os nossos erros como criança, a gente tomava para o lado, não sei o que, entendeu? Eu sou da época que apanhar ainda podia na bunda, se tomar umas tintadas na bunda ainda era saudável, né? Então, o que acontece? Era saudável na cabeça dos nossos pais, né? Não sei se isso é saudável de fato, mas... Disclaimer, esse podcast não apoia a violência contigo. vamos só abrir o aso, né? A gente tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Então, então é isso, a gente tem muito medo de errar, o erro é o erro, eu não sei, eu não consigo, essas, todo esse tipo de pensamento, ele vem desse medo de errar, ele vem desse medo de dar um passo adiante. Cara, líder ele já tem que por natureza ser desbloqueado com isso. Então, o erro é bom, o erro ensina mais que um sucesso muitas vezes, o erro ele é sempre mola na minha cabeça. Errar é top, porque ele traz novos caminhos, novas possibilidades. É claro que ninguém está aqui fazendo apologia ao erro, mas, de acordo com o que a gente aprende em gestão ágil, quando você erra, você aprende. Então, errar rápido é aprender rápido. Maravilhoso. E, e uma das situações que eu tive uma vez, eu fui fazer uma apresentação e, um dos profissionais que estavam lá comigo, tinha a responsabilidade de editar lá a apresentação, levar lá, instalar tudo bonitinho para que eu pudesse fazer minha palestra. E, como era um ambiente num evento grande, precisava montar projetor, tal, mas o principal era o conteúdo do design, de tudo que ia mostrar. Além de tudo, tinha que levar lá umas pastas com os materiais e coisa e tal. Estamos falando aí de, sei lá, 500, 600 pessoas assistindo. Chegou lá no dia do evento, estou lá numa antessala com a equipe. E aí, pessoal, como é que estamos? Está tudo certo? Está tudo pronto? Está tudo pronto. O projetor está instalado, o cara do projetor. O cara das pastinhas distribui tudo, a menina dos brindes, já está tudo ok. O que que faltava? Faltava apresentação. Fulaninho da apresentação. A hora que eu olhei, eu nunca tinha visto uma pessoa perder a cor. O cara começou a ficar roxo, amarelo, verde. Não camaleou. Eu esqueci o arquivo num pendrive, alguma coisa assim, sei lá. E agora? Como nós vamos fazer? E naquele momento, é como se o tempo tivesse parado e todos os membros do time olharam para mim. Qual vai ser a reação dele? Ele vai dar um soco no cara? Será que ele vai soltar raios pela mão dele assim? E, cara, a primeira reação que eu tive, eu abracei o cara, falou, como você está se sentindo? Ah, tem isso, chorou e tal. E se eu te falar que eu tinha uma cópia de segurança aqui, ó? Lembro até hoje, eu mostrei para ele cara, como você fez isso? Ah, cara, eu tive uma ideia de um insight ontem, fiz aqui rapidão. Fez uma alteração. Eu tinha feito por segurança, casou. Mas eu não quis falar para ele, para ele não se sentir mal, do tipo, eu não confiei em você. Mas era ali, just in case, vai que... É, o Tony Robbins, que é um cara legal de desenvolvimento pessoal, ele fala que assim, antecipação é poder, reação é fraqueza. Sim. Toda vez que você reage a uma situação, é porque você não foi capaz de antecipar aquela situação. De se antecipar. E eu deixei ali quietinho e tal, eu falei, pô cara, o que você acha que você errou? Ah, eu me... Ele falou lá, me enrolei com outras atividades e acabou que eu esqueci. Então você esqueceu o mais importante, né? Era a única entrega que você tinha que fazer. Aí isso eu falei na frente de todo mundo. Mas que bom que você conseguiu aprender com isso. Vocês aprenderam o que com isso? A gente aprendeu que não deve dar bronca na frente dos outros. Show de bola, vamos lá, fizemos o evento, fomos celebrar, o cara me escreveu uma carta, a mão, Léo. A mão. Chefe, obrigado, pô cara, você, não sei o que. Eu só fui lá, abracei o cara de novo, falei, você nunca mais vai fazer isso, né brother? Nunca mais. É, ele teve um impacto emocional positivo ali e aquilo vai ficar na memória dele bem forte, né? Mas não foi traumático. Se eu não tivesse me antecipado, poderia ser que eu tinha que falar ali e fazer de improviso o negócio, né? E se eu tivesse reagido mal de uma maneira agressiva, falando, você tinha um trabalho, né? Seu merda. E você não fez. Talvez aquele ambiente teria sido ruim. Não que a vontade não venha, mas você tem que fazer aquela gestão emocional. Como que eu ia falar com 600 pessoas com essa energia negativa? Não tem como, é? Não ia rolar. É, uma coisa, uma parada interessante, o gestor, ele tem que sempre estar se dissociando e fazendo uma visão dissociada da coisa no sentido de eu tenho que olhar como um drone por cima de tudo. Eu tenho que ver, o gestor que cria essa habilidade, ele é um gestor diferenciado. Ele entende que existe um sistema ali, são 600 pessoas esperando, tem aquela situação ali atrás. Se ele não for rápido em pensar, você talvez pela sua experiência já tenha isso muito claro, mas ele poderia fazer uma visão de túnel, focar só no problema e não na solução, que é uma premissa interessante também. Porque um dos grandes problemas em gestão ágil é a perda de foco. A perda de foco é um negócio que pode acometer você no dia a dia, porque você tem uma ansiedade muito grande de entregar tudo o que você precisa. Você está ali comprometido em fazer as coisas bonitinho, certinho, dá o seu melhor, mas tem o efeito borboleta. Passou uma borboleta e você viu e todo aquele trabalho que está ali ficou perdido. Então, uma das melhores coisas para você fazer é utilizar o Kanban. O Kanban vai deixar tudo ali de modo visual, está todo mundo enxergando o que precisa ser feito e você vai trabalhar exatamente aquilo que está claro. E não só o Kanban, gestão visual como um todo faz com que a gente ganhe um pouco mais de foco, porque você tangibiliza o trabalho. Então, usar gestão visual para ganhar foco é uma das melhores chaves que a gente tem. e além do Kanban é o feedback. Quando você tem feedback daquilo que você está entregando, por exemplo, num ciclo de trabalho, num sprint de uma semana, no final, você faz uma revisão daquilo que você entregou. Pessoal, essa semana era para a gente entregar este celular. Entregamos. Veja bem, aí a gente vai ouvir algumas histórias tristes. Veja bem, é muito bom. O nego vai contar uma história triste, mas no final a gente vai entender onde a gente foi bom e onde a gente não foi bom. Quando você fala gestão visual, o 80-20 da gestão visual é de fato você olhar para tudo. É você ter um quadro ali onde você de fato consegue estar enxergando a coisa acontecendo, isso que é o mais importante para você... E o resultado que isso te dá na prática é não se desconectar com o que está rolando em relacionado à borboleta que está passando e gosta de ver sempre. É esse o maior objetivo na gestão visual? O que é isso na prática? É assim, cara. É muito fácil você perder a conexão do seu Bluetooth, né? Quando você se afasta muito do ambiente. E na gestão visual ela vai trazer uma coisa para você que é uma lembrança constante daquilo que você tem que entregar. Ou melhor, daquilo que você disse que vai entregar. Então está lá no seu Kanban tudo aquilo que foi priorizado. Mas toma cuidado que não dá para colocar tudo. Porque senão você vai ter uma cegueira ali de tarefas. Então a gente faz um backlog antes. Para quem não sabe um backlog é uma lista de tarefas priorizada por valor. O que é valor? É aquilo que mais importa. Então no topo ali eu tenho o que eu preciso entregar para ontem. Seja em termos de data ou aquilo que vai causar o maior benefício para o meu cliente. Então ok, estou com as coisas mais importantes. Legal. Vou lá jogar para o meu Kanban na coluna a fazer. Está priorizado o que o Léo vai fazer, o que o Denis vai fazer, o que o resto do time vai fazer. Cada um com o seu quadradinho lá. E você vai olhar para aquilo lá durante aquela semana todo dia. O ideal é que as tarefas que estejam lá não tenham duração mais do que um dia. Bom, voltando a falar aqui de Kanban, a gente teve um pepino técnico aqui, está tudo certo. O Kanban é a melhor ferramenta para ajudar você a ter foco. Porque lembra que eu estava falando que a gente tem tarefas de, o ideal, de até um dia de duração. Você vai ter um progresso diário que vai se transformar num progresso sequencial. Isso dá uma paz de espírito na hora que você termina o dia e olha no seu Kanban e moveu lá, se for um Kanban físico, moveu o post-it e pôs lá para a coluna pronto. Eu lembro que eu pegava aquele post-it e eu macetava na parede assim. Acabei, né? Dá uma sensação de alívio, de cumprimento do seu trabalho, do seu comprometimento, né? É, progresso motiva, né? Progresso traz motivação. E é a história que você conta para você que fala, olha, não existe mais nada além daquilo, né? Eu acho que as artes marciais me ajudaram muito com isso, a me concentrar no que realmente importa naquele momento. Então, não pensar em mais nada e me concentrar no Kanban me ajuda como indivíduo. E como líder, me ajuda a promover uma cultura de colaboração. Por quê? Todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. Todo mundo sabe o que precisa ser feito. e a gente não se importa com nada além daquilo. Pô, Denis, mas vão surgir mudanças. As mudanças entrarão dentro desse trilho, né? Dentro do Kanban. E... Porque, às vezes, a gente quer fazer tantas coisas. Tem um turbilhão de ideias. E eu... Ok para as ideias. Mas, se você for fazer muitas coisas ao mesmo tempo, você não vai ter muitas entregas ao mesmo tempo. e o sucesso profissional, o sucesso de projetos é estritamente relacionado à sua capacidade de entregar o que você se comprometeu. Se você não tiver entregas, você não tem resultado. Sem resultado, você não tem sucesso. Perfeito. Não é? Então, essa coisa do foco é, assim, essencial para quem está trabalhando com gestão. Agora, dando uma olhada aqui ainda sobre essa questão de gestão visual que você estava falando, como é que a gente lida com equipes que estão remotas? Não é? Para você ter esse ganho de visibilidade, controle de projetos com equipes que estão trabalhando fora. Você já teve esse problema? Diariamente, essa questão. A gente precisa centralizar as informações em um lugar. Então, esse mesmo efeito que o do Kanban a gente pode ter através de um software. Famoso no mercado é o Trello, que a gente, inclusive, tem curso. Outros, né? O cara de marketing sempre vai fazer um jabá. Sempre vai fazer um seeding, que a gente chama. Não tem como, né? Tem o Trello, que são mais simples. O Notion, que também dá para usar, é gratuito, simples. O ClickUp, que já é pago, porém já é uma ferramenta mais robusta de gestão e outras, né? O que mais tem hoje é você balançou a árvore e cai software de gestão. Mas sabe que você falou várias ferramentas, mas para mim, essa não é a principal ferramenta que faz as coisas acontecerem com times remotos. E não é o Zoom. Não, para mim, a principal ferramenta é de fato a gestão, é você ter a metodologia. Sim, mas em termos de software, para mim, a ferramenta que mais funciona, que faz acontecer, é o calendário. Ah, é. Que é você cumprir uma agenda de modo recorrente, com consistência. Sabe aquela coisa quando você vai na academia e aí você vai na academia e se sente super bem? Aí você vai, por exemplo, na segunda. Aí você vai três vezes por semana, vai? Aí na quarta-feira de manhã, você fala, ah, hoje eu acho que eu não vou, né? Estou com dor. Quem nunca teve o sentimento que ative a primeira pedra? Possível. Aí você vai. Aí chega na sexta, você fala, ah, só hoje, né? Sextou. E aí você não vai. O sentimento que você fica ali, você fala, poxa, falhei, né? Agora, quando a gente tem o comprometimento de todo dia, vamos nos reunir às nove e meia, dez horas, para os caras que acordam à tarde, e vamos ali quinze minutinhos trocar uma ideia. Toda sexta-feira, você fala muito disso, vamos olhar os indicadores A, B e C para saber se a gente está indo em direção ao objetivo do AKR ou não. Então, para mim, é o Google que ela. Com certeza, com certeza. Na verdade, assim, você pode ter um cambão online para poder entender, todo mundo está entendendo e movendo cartões lá e você poder estar vendo o seu projeto acontecer, um calendário compartilhado com o time e um Google Meeting. Isso aí você consegue fazer e um drive para você centralizar a documentação e você faz uma empresa remota completamente. Sabe o que mais importante para uma empresa remota acontecer? Todo mundo em casa? É você ter pessoas autoresponsáveis. É o autogerenciamento. É o autogerenciamento. Porque você vai ser, por mais que você tenha sistemas, controle, faça gestão, a pessoa não, ela tem que ter zero mentalidade de trabalho por hora e sim mentalidade de trabalho por resultado. É a, quem emprega muito essa cultura é a Netflix, né? Inclusive, você consegue ter acesso ao código cultural da Netflix na internet. Eles falam muito disso. todo gestor que gosta de liderar e aprender mais poderia dar uma lida no código cultural da Netflix. Qual que é o grande lance? A gente, é cultura por resultado. É gestão por resultado. O que é gestão por resultado? Não me interessa quantas horas você trabalha, se você quer jogar videogame às três da tarde, não me interessa. O que interessa são, você tem isso aqui para entregar no seu Kanban, na sua função e essa, é assim que vai funcionar. Claro, são todas as funções, operações do mundo que isso aí vai funcionar? Não. Tem pessoas que precisam exercer um trabalho mecânico que vai acontecer em horas, contado em horas também. Hora de saúde, por exemplo. Ok, é isso aí. Mas, eu estou falando de uma experiência de marketing, é tudo muito, o marketing, quando você fala de gestão em marketing ou empresas de marketing, é a arte de você tentar operacionalizar o artesanal, operacionalizar o criativo. Isso é um desafio. Então, sempre as pessoas têm um resultado a atingir, entende? É muito difícil, vai, vou pegar, eu gosto de usar o exemplo do web designer, gestor de tráfego, é muito difícil você falar para ele, no próximo ano você vai ter três campanhas por semana para subir dessa mesma forma e vai fazer o seu trabalho. É totalmente imprevisível, na verdade, o que ele vai ter que fazer. então ele vai ter cada mês, cada semana, cada 15 dias ele vai ter um resultado para bater, uma nova campanha para subir. Então, é muito no feeling, é muito você ir gerenciando, claro, através de carga de trabalho, você vai entendendo o quanto aquele cara aguenta, quanto ele está disposto, quanto ele não está. É onde a gestão se faz até mais necessária, é onde você precisa ter um gestor perto do time, porque é muito, eu tenho um tio, só exemplificando, que ele tem picanharia e ele tem mais de 100 colaboradores, a gente precisa ir lá um dia com uma picanha, ele tem mais de 5 unidades, acho que somam mais de, não sei se o número é 50 ou 100 colaboradores, e a gente trocou uma ideia assim, a gente fez um benchmark, vamos trocar uma ideia sobre negócio, é um mundo muito diferente, o mundo dele do meu mundo, e é muito legal, porque ele não entende nada do que eu faço, eu não entendo nada do que ele faz, então é muito legal trocar experiência com ele, e a gestão dele é uma gestão muito diferente da minha gestão, a minha gestão ela é mais, eu não sei se a palavra é criativa, ela é mais no feeling, é mais assim, todo dia muda, do dia para o outro, muda o projeto que a gente está atuando, da forma que a gente está atuando, do objetivo que a gente está atuando, isso torna várias coisas imprevisíveis, inclusive o resultado final de um ano, por exemplo, porque a gente pode falar por exemplo em marketing, vamos fazer cinco lançamentos que são campanhas de evento para vendas no ano, mas os cinco podem ser diferentes, e podem trazer resultados diferentes, e podem mudar o rumo da coisa, ele não, ele tem uma média de pessoas que ele atende por mês, que vão pedir aquele cardápio fixo, é uma coisa mais rotineira, é uma coisa mais, digamos que a curva comportamental de um funcionário dele é menor, digamos assim, o que eu quero dizer com curva comportamental, é mais previsível o que aquele cara vai fazer, como ele tem que se comportar, como ele tem que atuar, e se ele estiver fora disso, ele vai provavelmente ser substituído, comigo não, é um pouco, sabe, então aprender com esse mundo mais tradicional do que é ter um restaurante, por exemplo, é legal, eu acho super interessante, que é como se eu estivesse olhando para Marte, e eu estou estudando Marte, e ele olha para o meu negócio, você tem mais de 30 colaboradores, na época que a agência estava grande, você tem mais de 30 colaboradores remoto, cada um no lugar do Brasil, sem horário, e como é que você fala com esses caras, cara, é grupo de WhatsApp, é click up, mas você falou um negócio importante que foi do autogerenciamento, parece que existem pelo menos aí dois tipos de profissionais que nunca vão ter sucesso na carreira, aquele que faz tudo aquilo só se é mandado, e aquele que faz tudo aquilo apenas que está na responsabilidade dele, no job description, então é aquele que só faz se for mandado, e aquele que só faz o que precisa ser feito, são os caras que não vão ter sucesso, por quê? Um é só sob ameaça do chicote, e o outro eu vou fazer o mínimo necessário para que me paguem, nenhum desses caras eu gostaria que trabalhassem para mim, porque aqueles caras que conseguem autogerenciar seu tempo e entregar rumo ao objetivo, ainda que precise fazer algo que não seja exatamente aquilo que ele planejou, ou aquilo que é da função dele, mas que ele empenhe criatividade, como você falou, ou que empenhe um processo novo, ou melhor, sugira coisas novas, aí esse cara tem meu respeito e minha admiração. Todas as relações, elas têm um mínimo do que se é esperado, e tem pessoas que querem receber aplausos por bater a meta do mínimo, o que é a meta do mínimo? Por exemplo, você tem uma relação, eu tenho minha esposa, Bia, e o mínimo é eu respeitá-la, o mínimo é eu tratá-la bem, o mínimo é eu dar apoio a ela, lavar uma loucinha, é, é eu que lavo louça em casa, o mínimo é lavar louça dentro do nosso combinado, é o mínimo, quando eu lavar, ela não vai me aplaudir, quando eu não lavar, ela vai brigar comigo. Isso aí. E aí, e aí, a maioria das pessoas, elas, elas querem ser apaldidas pelo mínimo, só que, pra você, ocupar um espaço diferente, você tem que aprender uma coisa que é surpreender, e gerar mais valor do que é o mínimo. E aí, nesse aspecto, Denis, não sei se concorda comigo, a concorrência está muito baixa. porque 98% das pessoas querem viver nesse molde de vou fazer o que eu tenho que fazer e é arrastado. Quando você pega uma pessoa que mesmo que não tenha capacidade técnica, mas ela tem a vontade de gerar valor, vontade de estar disponível, essa pessoa não tem como ela não crescer na carreira, cara. Nada vence a força de vontade. Não tem como, e se ela é um gestor ainda, porque assim, quando você se torna um gestor, você vai ter mais liberdade com algumas coisas. Eu acho que em todas, quase todas as empresas vai acontecer mais ou menos assim. Porque é muito difícil você ser um gestor que você tenha um job description muito fechadinho ali. Você tem que fazer essas tarefas aqui e vai lá fazer. Gestor, você transcendeu isso. Você vai ter coisas, vai ter muitos dias que você vai acordar e você vai falar assim, tá, o que eu faço hoje? Eu passo, meu, eu trabalho assim há muitos anos. Há muitos anos. E aí você vai criando uma certa autorresponsabilidade de agir por resultado, tá, o que eu faço hoje para alcançar aquilo? E é isso. E o gestor que se torna depois um diretor, um executivo, um cara que abre a própria empresa, ele é o cara que ele, ele entra no DNA dele, começa a virar, ele saber, ele gerar mais valor do que é pedido, do que é esperado, ele ser um cara que surpreende. Entende? Eu busco fazer isso na maioria das vezes, hoje, primeira vez aqui no podcast, espero ter atingido um pouquinho mais do que a expectativa, inclusive você que está assistindo, o Denis falou que foi legal, eu vou vir mais vezes, então, se você não gostou, dá um feedback para a gente já vir melhor da próxima vez, porque eu vou vir, eu vou voltar. Eu voltarei, né? Eu voltarei, né? Não, cara, achei super legal isso, mas a gente falou aqui sobre vários aspectos de liderança e situações reais do dia a dia do trabalho. Eu acho que o grande aprendizado desse episódio é, se você que está ouvindo, você que está assistindo a gente aqui, considerar, melhorar a sua comunicação, melhorar o seu foco no trabalho, lembrar que você é líder, mas você é líder de pessoas, e que isso é super importante, você saber reconhecer algo positivo quando elas fazem entregas, você reconhecer que quando eles cometerem erros é um aprendizado e que todo mundo vai olhar para você esperando a sua reação sobre como que você vai lidar com aquela situação, mas se eu pudesse resumir tudo aqui, eu acho que o líder, ele é responsável por inspirar a equipe, porque ele tem lá seu KR, seu resultado-chave a alcançar, mas quando ele inspira o time, o time se compromete, o time fica disponível para qualquer batalha que se apresente, ele ganhou o pessoal, então eu acho que inspirar é a palavra principal. Para a gente encerrar aqui, qual seria o principal conselho que você daria para alguém que está tentando melhorar como gestor? Cara, ontem eu estava assistindo a série The Chosen, a série de Jesus, e assim, Jesus foi um cara maior líder que já existiu, ele selecionou 12, e nessa série, uma coisa que eu acho bem legal é que a série não foca só em Jesus, ela foca justamente na personalidade de cada apóstolo, Os Escolhidos, Os Escolhidos, e cada um é muito diferente, inclusive você vai perceber na série, seja isso extra bíblico ou não, mas você vai perceber na série que ele tinha problemas de gestão, como o picuinha entre as pessoas, como aquele cara não gosta dele, Simão não gostava muito de Mateus, porque Mateus tinha uma personalidade totalmente diferente, não concordava com nada, inclusive no episódio que eu assisti ontem, quando Mateus começou a querer escrever sobre a história de Cristo, o Simão, que era um líder, ele achou que isso seria perigoso, e ele foi falar com Jesus, que era o superior, foi falar com o diretor, pô diretor, o cara tá, não, mas eu autorizei, espera um momento, então muitas vezes, o que eu acredito, pequenos times, onde cada um dos seus talentos individuais está sendo potencializado por aquela estrutura que o líder foi capaz de montar, eles podem alcançar resultados inimagináveis, Jesus mais 12 fez esse regaço que perdura até hoje, então acho que é essa a mensagem, você é um gestor, não deixa seu ego ou a sensação ou a ilusão de poder que você tem sobressair a sua verdadeira missão como gestor, que é ser um instrumento para que os demais que estão abaixo de você, e não é abaixo, na verdade é ao lado, possam exponenciar seus próprios talentos e atingir mais resultado do que a organização ou as pessoas esperam. Acho que é isso aí. Sensacional, muito bom, obrigado pela tua participação aqui no nosso podcast, e você que está buscando ser um gestor melhor, querendo aprender gestão ágil, querendo aprender essas técnicas que a gente falou aqui, melhorar sua produtividade, sua comunicação, sua liderança, aproveita que aqui embaixo tem um link onde você pode fazer uma aula gratuita sobre gestão ágil e participar, eu tenho certeza que você vai adorar. Obrigado por participarem também, deixem aqui seus comentários, seus likes, compartilhem, e não esqueçam sempre de escrever aqui para nós, sua participação é super importante. Vamos encerrar por aqui hoje, um abraço e seja ágil.